Então, eu li isso aqui, essa história eu escrevi em 2016 e lancei em 2019, mas aqui, por exemplo, eu já falava de tatuagem eletrônica, aqui a mulher que trabalha pra FIMA, que FIMA existe, é um departamento americano pra desastres naturais, mas que tem a história dos FIMA Camps, dos campos do FIMA e tal, e que ela já fala o que? De pandemia, ela fala que, então exatamente... Antes da pandemia você escreveu isso? É, eu escrevi em 2016, cara. Como que é, aqui? Vamos ver, dá pra ver aqui as imagens, né? Então, aqui, tenta evitar ao máximo, porque a marcação eletrônica é chamada identificação global, já foi implementado nas áreas urbanas e agora estamos alcançando as reservas indígenas e as comunidades mais afastadas. É obrigatório? Obrigatório? E qual o motivo? Aumento do terrorismo e imigração ilegal. Uma política de vigilância mais restrita foi implementada e a IG... É, identificação global. Identificação global, unifica todos os documentos em uma só, facilitando a localização de qualquer indivíduo ao redor do mundo. Além disso, podemos monitorar a qualidade da saúde da população e prevenir qualquer epidemia. Olha só. Caramba. Mas o quê? Você estava pesquisando que talvez uma epidemia pudesse forçar esse tipo de controle? O que você estava pesquisando na época? Cara, eu leio isso há muitos anos, né? Sobre essa temática, assim. E eu mesmo fiquei surpreso. Eu tenho um canal no YouTube, né? Por exemplo, que era só de vídeo de viagem. Os vídeos que eu fazia mesmo quando viajava, eu sempre gostei de viajar e tal. Fumando maconha e viajando? Não, viagem e viagem mesmo. É, viagem e viagem. Aqueles caras, canal de viagem, aí o cara comando maconha e falando, velho, vai ter uma pandemia aí um dia e tal. Não, mas viagem e viagem. Não, não. Viagem e viagem. E daí, como eu sempre gostei dessa temática, eu falava com o pessoal, sabe? Eu sou evangélico, então às vezes depois da igreja ia comer uma pizza com todo mundo e eu falava dessas coisas que na maioria das pessoas não conhece, não estudou e tal. Porque é a parte da Bíblia que fala sobre o final do tempo. Sobre escatologia e também essa questão geopolítica de sociedade secreta. Que as pessoas, não é porque não está na tua área de conhecimento que vira teoria da conspiração. Isso que as pessoas ainda não entendem, né? Que às vezes o nosso conhecimento é limitado.